Conga, ProUni, Enem, C Educacional, FIES! E o do quê? O que isso tem a ver? Isso aí é o quê? Setor Educacional. O episódio de hoje vai ser sobre setor educacional, o que eu acho e o que deve acontecer. Se liga nesse episódio. Apesar da educação ser um tema velho, tipo, na Bolsa, é um tema novo, né? A primeira, uma das primeiras IPOs de educação, tá? Teve abril educacional, participei em Inglaterra Educacional, enfim, tiveram algumas que foram feitas quando? Lá em 2007. Se não me engano, C Educacional também foi, não lembro. Da Estácio também, enfim, daquelas épocas ali de que? De que? De IPO, na final das contas. Mas, pra fazer uma rapidinha, porque eu não quero que você perca tempo nesse negócio, vambora falar o quê? Vambora falar agora do setor educacional. Setor educacional no Brasil movimenta quanto? 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 Cento? 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 Cento e setenta e quatro bilhões de reais. Cento e setenta e quatro bilhões de reais ao ano. Só que aconteceu agora, com a pandemia, não sei o que lá e tal, estamos com uma taxa de inadimplência de quanto? Cinco por cento? Dez? Vinte? Vinte e seis por cento. De cento e setenta e quatro bilhões, são quase cinquenta bilhões de inadimplência, tá? Isso sem contar a pandemia. Pássimo. Vinte e seis é o normal. E, obviamente, essa inadimplência aumentou onde? Na pandemia. E tem um monte de curso, universidade, escolas, levando o quê? Levando o quê? O nosso famoso, devo, não nego, pando quando quiser, calote. É isso que tem acontecido. E pior, se liga aí até o final do episódio, você vai ver que tem coisa pior acontecendo no setor. No passado, o que sustentou aí as faculdades e tudo mais? Muita coisa que sustentou as faculdades foram o quê? Foram os programas do governo. O FIES, ProUni. ProUni, pra quem não sabe, o ProUni, o aluno vai lá e consegue uma bolsa na faculdade, mas quem paga no final das coisas pra faculdade é o governo. FIES é um financiamento facilitado pro aluno, não sei o que lá e tal, cujo lá embaixo, mas também o aluno vai lá e paga ali, o governo pagou pra faculdade, depois o aluno vai lá e se financia ali com o governo que seja. E o que aconteceu? O FIES e ProUni tá indo por água abaixo. Era um setor complicado que contava com a ajuda do governo. E agora, em primeira pandemia, o governo já não ajuda tanto mais. O que começou a vir? Na inadimplência, ó, começou a aumentar. E tem coisa pior. O negócio vai só piorando. O negócio começou lá em 2007, né, em Anguera Educacional, se não me engano, foi uma das primeiras coisas do IPO, e ninguém enxergava muito bem esse setor com bons olhos. Pois não via tanta lucratividade assim. Só que a coisa começou a mudar. Com a pandemia, o que aconteceu? Ou vai acabar a educação, não sei o que lá e tal? Não. A gente teve ali em outubro algumas educacionais, a gente tá falando aqui de Conga ser educacional, e o Duques lá, e o Duque, e o Duque, tiveram até alta em outubro, enfim, performaram bem. Por quê? Porque começaram a ver a volta às atividades normais, as aulas presenciais, tudo mais, porque a pandemia passou, foi passageira, não sei o que lá e tal, e a coisa vai voltar. Essa era a expectativa do mercado. Isso aconteceu principalmente depois de quem? Da ser educacional emitir um relatório, tá, aí pro mercado financeiro, falando do crescimento das voltas às aulas, da volta às faculdades e tudo mais. A ser educacional emitiu esse relatório, todo mundo falou, opa, agora o negócio vai ficar direitinho. Tanto é que vários gestores acharam que ia ser uma baita oportunidade. A BlackRock, por exemplo, BlackRock subiu, tinha 3% da Conga-la-Conga, aumentou sua posição, sua participação pra 5% da empresa. Só pra você ter ideia, falou, não, o negócio agora vai voltar, vai voltar, tenho fé. Lembrando que nessa pandemia, Conga foi das que mais apanhou, né? Caiu nada mais, nada menos que mais 70%, 70%, tinha 100 mil com 30 mil. Tem noção? 70% foi a queda de Conga-la-Conga. E vamos discutir agora o porquê que o setor é um pouco embaçado, no final das contas. Com a pandemia, o que aconteceu? A gente teve vários setores aí afetados. Varejo, turismo, o varejo tá vendo aí os resultados vindo agora, né? Magalu aí caindo, não sei o que lá e tal. Varejo, turismo e educacional. Isso é óbvio, por quê? O cara precisa de dinheiro pra viver, não é assim? E quando falta dinheiro, você corta a educação. Quando falta dinheiro, você não vai comprar eletro doméstico, você não vai viajar. Então assim, o cara nem podia viajar mesmo porque tava tudo fechado, mas enfim. Com a pandemia, o que aconteceu? Ele tá realmente numa situação delicada, tá? E as pessoas cortaram o quê? Educação. E na imprensa, então, que já era grande, passou a ser monstruosa. É óbvio, o pessoal pegou dinheiro pra quê? Pra pagar comida e aluguel e coisas afins. Coisa que importa, no final das contas, né? Gás, água, eletricidade, não vai, pô. Faculdade tá lá no fim da fila. Não sei se no fim, mas no início é que não tá. E é esse o problema do setor. Porque o setor agora enfrenta um problema que é não é só recuperar, assim, crescimento esquece crescimento. Ele tem que recuperar os alunos passados. Ou seja, o setor teve uma queda, além de na imprensa, teve um monte de gente parando de fazer faculdade, parando, saindo da escola, não sei o que lá e tudo mais. O setor, se conseguir igualar, nem igualar, se conseguir ficar um pouco menor do que pré-crise, já tá ótimo. Então o setor tá complicado, porque assim, qual que é o problema? Não só, pra crescer, primeiro tem que, tipo, se tinha um milhão de alunos antigamente, hoje tem meio milhão. Tipo assim, primeiro tem que conseguir captar esses alunos novamente. Pô, filho, vamos se matricular aqui. E o que aconteceu? O que eles começaram a fazer pra tentar resolver esse problema? O que aconteceu? Começaram os resultados interessantes. A sede educacional falou que bateu o recorde agora de captação de alunos. Só que se lembrando, não é só captar aluno, não quer dizer que ela tá crescendo. Ela tá cobrindo o buraco que ela tinha no passado. Parece que ela captou 50 mil alunos, tá, incluindo o EAD. O que é EAD? Educação à distância. E cada empresa do setor tem sua dificuldade. E o Duques, por exemplo, tem o... Qual que é o problema dela? O ticket médio dela é altíssimo. Por que que é altíssimo? Qual que é o foco dela? Presencial de quê? De quê? De quê? Medicina. Custo de medicina, ó. É uma coisa de outro mundo, né? O custo. Então, assim, e o Duques, por exemplo, já tem um ticket médio muito alto e tal, já tem uma dificuldade de captar aluno e tudo mais, ainda mais quando a gente tá com a economia do jeito que a gente está. E uma das que menos foi afetada nessa pandemia foi quem, foi quem, foi quem? Ânima. A Ânima, por incrível que pareça. Porque ela conseguiu se adaptar o quê? Às novas tecnologias. A gente tá falando aqui de EAD. Então, ela conseguiu, ó, fazer uma transição pré-AD, parece que não foi tão ruim e ficou... Foi menos afetada do que a ser educacional e do que a... Eudux. 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 Sei lá como é que se pronuncia esse negócio. Que é a antiga Croton. A Ânima teve uma coisa bem diferente das outras, tá? A Ânima, além de ter tido uma baixa taxa de evasão, então, assim, pouca gente saiu dos cursos dela, ela ainda conseguiu melhorar o ticket médio dela. E também, o que aconteceu? E aí ofereceu um monte de vaga. Não sei se vocês se lembram, a Ânima comprou uma das empresas aí. Se não me engano, ela comprou a Anguera Educacional. Teve uma disputa aí entre a Educacional e a Ânima. Não sei se foi por causa disso. Talvez o ticket da Ânima tenha aumentado por causa da aquisição da Anguera Educacional. Eu sei que o ticket médio dela subiu, ela teve pouca evasão, então a Ânima foi das que melhor se saiu nessa pandemia. Resumindo o que aconteceu, quem estava fazendo o ensino presencial acabou indo para a EAD. Aí eu falo, ah, Ricardo, não é a mesma coisa. Se um custa mil, o outro custa duzentos. Então, o ticket médio foi lá para o saco. Então, assim, quem estava fazendo presencial foi para a EAD. E quem estava pensando em entrar na faculdade, deu um tempo. Não entrou. Então, o cenário para mim, eu já falei aqui, vídeo de conga, cantei a bola, um monte de gente comprada falando que eu estava errado, não sei o que é lá, falei quando estava os quatro reais. Está quanto agora? Chupa! Em vez de ficar criticando, ouve o que eu falei no vídeo. Tem gente, os comprados ali, achando, os comprados, tem influencer aí que fala que conga é não sei quanto. É, meu irmão, vem ver meu vídeo aqui. Marca o cara aqui, marca o cara aqui, fala para ele ver meu vídeo que acho que ele ganha mais. Mas, enfim, já tinha comentado que eu achava horroroso os resultados, não sei o que e tudo mais. Isso concretizou. Falei, há meses atrás, quase que caiu 50%. Uma pena não ter feito a venda descoberta. Não sabe o que é a venda descoberta, dá uma olhada nesse episódio. Mas, enfim, já não achava o setor essa maravilha e, pelos números que estão saindo, eu estou achando cada vez mais estranho. Como eu falei, quem estava no presencial foi economizar para o EAD. Quem queria entrar, preferiu nem entrar. Vou dar um tempo. Então, o setor, assim, o setor é um setor que eu não vejo uma perspectiva, enquanto a economia do país estiver estranha, estiver sofrendo, eu não vejo uma recuperação tão pujante assim. Por mais que ela se adapte para o EAD, não sei o que e tudo mais, eu acho que a gente está partindo por um... A gente tem inflação, enfim. Tudo que eu já comentei aqui no canal, que vocês falam que eu sou o Nostradamus, que eu sou o cara apocalíptico, enfim, não acho que eu seja tão apocalíptico assim. Eu prefiro, eu não sou analista, então eu prefiro o quê? Que você pegue os dados e analise. Esse vídeo foi rapidinho só para mostrar como é que está o setor. O setor está complicado. Eu acho o setor uma... Eu acho o setor uma porcaria. Agora, você pode chegar a uma conclusão melhor que a minha, se você ganhar dinheiro comprando, tá? Ou vendendo. Não estou falando que você quer para você comprar ou para vender. Eu quero que você analise e que você comente aqui para mim. Vale a pena ou não vale a pena investir no setor de educação? Outra coisa, já falei aqui no canal o quê? do setor de energia. Quero saber, qual o próximo setor que você quer que eu comente aqui? Bem, educacional, acabei de falar. A gente tem esses preços. Além desse, esqueci de falar de um que é a CCED, Cruzeiro do Sul, que abriu capital. Enfim, deve estar passando os mesmos perrengues que todo mundo. EAD, enfim, pessoal indo para o EAD, outros nem entrando. Acho que o desafio do setor educacional agora não é nem crescer, é tentar recuperar o que ele tinha antes da pandemia. Não, não é crescer em relação ao que está agora, sim, mas eu digo assim, não acho que vai ser uma coisa super pujante. Eu acho que é um setor extremamente complicado. E você quer saber o que eu falo do setor de energia? Já assiste esse episódio. Quer que eu fale sobre algum outro setor? Comenta aqui embaixo. Qual a universidade, qual a empresa educacional que você acha que vale a pena? Tem alguma que vale a pena? Bem, comenta aqui embaixo e por outro você já sabe. Pregão? Encerrado. Woohoo!